Ah, Maldi Júnior Rasta o pé Eu não tô conseguindo dormir Só vou dormir depois de uma ou duas da manhã Chama Cidade é muito bom, mas é um barulho danado Tem vezes que eu passo a noite inteira acordado Cidade é muito bom, mas é um barulho danado Tem vezes que eu passo a noite inteira acordado Essa noite eu perdi o sono e não consegui dormir Eu só fui dormir um pouco depois que Deu uma, depois que deu duas, depois que deu três, depois que deu quatro Hora da madrugada Essa noite eu perdi o sono e não consegui dormir Eu só fui dormir um pouco depois de uma, depois de duas Depois de três, depois de quatro Hora da madrugada Arrasta o pé Arrasta o pé Ah, menino Eu tô sem sono Eu deito, mas não drogo Eu só vou dormir um pouco depois de uma Lá depois de duas Hora da manhã Cidade é muito bom, mas é um barulho danado Essa noite eu perdi o sono e não consegui dormir Eu só fui dormir um pouco depois que Deu uma, depois que deu duas, depois que deu três Depois que deu quatro Hora da madrugada Essa noite eu perdi o sono e não consegui dormir Eu só fui dormir um pouco depois que deu uma Depois que deu duas, depois que deu três Depois que deu quatro Hora da madrugada Arrasta o pé 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 Arrasta o pé